No último vídeo sobre Granblue Fantasy Relink, eu comentei com vocês sobre como encontrar o Lord Dragão, sendo este aí um mini-boss secreto do modo história disponível na demo do jogo. Acontece que nos comentários vocês me disseram que existe um outro boss secreto tão difícil quanto, e depois que eu enfrentei ele eu entendi o que vocês estavam falando, mano. Aproveito pra agradecer pela atenção que vocês estão dando aos vídeos de Granblue, é muito significativo pra mim. E nesse vídeo eu vou mostrar a localização desse segundo boss, né? Mas antes, eu sou o Kalil e você está no GamerLilGames. Desde já, sejam todos muito bem-vindos aqui. E eu espero que vocês possam curtir tudo o que nós fazemos diariamente com muito amor empregado, exclusivamente pra você. Agora sim, vamos lá, que o negócio é doido. Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar pra vocês, tá? Vocês se lembram que ontem, no vídeo, eu mostrei pra vocês essa localização onde nós estamos aqui. Aqui, enfrentamos alguns Goblins Magos que ficam soltando bola de fogo lá em cima. E aqui atrás, nós temos, né, essa lápide onde nós enfrentamos aquele Lorde Dragão que vocês viram. Quem não viu, o link tá aqui embaixo no comentário fixado. Só dá uma olhada, beleza? Partindo desse ponto, nós teremos lá a última família, digamos assim, pra poder salvar, certo? Elas ficam aqui embaixo, ó. E aqui vai aparecer um monte de Goblin, inclusive três Goblins maiores pra você enfrentar. Depois que você enfrentar, vai aparecer aquele ícone que vocês estão vendo ali pra poder ir lá e falar com eles pra estartar o boss final. Não vá lá, não vá. Só você olhar pra sua esquerda, que aqui, ó, bem escondidinho, entre essas árvores, nós teremos o outro mini-boss secreto, né? O outro desafio secreto que existe na demo de Granblue Fantasy Relink. Bora lá, que eu vou ver junto de vocês aqui pela primeira vez, ó. Ele vai dar aquela mesma mensagem e tal. Vambora. Vamos ver qual é que é esse desafio aqui. Eita. Há uns Goblins diferentes. Caraca! E eles são fortes, meu. Pera aí. Beleza, quebrou o escudo. Mano, como é lindo esse game, rapaz. Deixa eu pegar esses caras que tacam esse pingardo aqui. Nossa, mano. Oh, já deu pra ver que esse desafio é mais cabreiro, né? Caraca, esse aqui é bem mais cabreiro. Eles são mais fortes. Ué, será que já foi? O que aconteceu? Não, o que aconteceu? Meu, eu não sei o que aconteceu. Bom, vamos lá de novo. Ué? Ah, eu acho que tem tempo, mano. Tem tempo. Eu tô procurando onde é, mas... Não tô vendo, mas eu acho que tem tempo. Ah, ali em cima, ó. Ó o tempo ali em cima, galera, ó. Caraca. Nossa, aqui vai ter que ser cabreiro, mano. Não vai dar tempo, não. Ó a vida deles, mano. Não come. Não dá tempo, ó. Não come. Não dá tempo, ó. Meu nível precisa ser bem mais alto, cara. Não vai dar tempo. Ah, tem dois ainda, ó. Ah, tem dois ainda, ó. Não vai dar tempo. Putz, não vai dar tempo, mano. Ah! Quase deu, mano. Quase deu. Acho que agora vai, hein. Nossa, tem aquele ali ainda. Vai dar. Deu. Chegou. Esse é o boss, galera. Bora, bora. É um Goblin Glandão. Um Goblin Glandão. Eita, mano. O bom que os movimentos dele é conhecido, né? Cara, mas olha o life dele. Cara, o life dele é enorme. Ai, caramba. Cara, isso aqui vai dar trabalho. Cara, isso aqui vai dar trabalho. Cara, ele é nível 20, mano. Vem cá, toma. Pegamos esse sem-vergonha. Vem cá, cara. Vem cá, cara. Ué, o que que rolou? Ele tem tempo também? Ou a gente saiu fora do bagulho por isso que... Putz, eu não acredito, mano Caraca, isso tá difícil, velho Tá quase, hein Tá quase, hein, tá quase Tá quase Tá quase, agora vai, mano Agora esse praga vai, mano Nossa, a Catalina caiu de novo, mano Cadê ela? Beleza, já foi ajudada Agora fui eu Já era Caramba, velho Agora você vai Agora você vai Já era Já era, meu amigo Que pandemônio, mano Caraca Muito bom Muito bom Muito bom Nossa, galera Isso aqui é animal, mano Bom, então é isso Esse é o segundo mini-boss Secreto Da demonstração de Granblue Fantasy Relink Espero que vocês tenham gostado Comenta aí Comenta aí como é que foi Pra vocês enfrentarem esse cara Aqui eu Suei um pouquinho Valeu, gente Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau